Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, só uma dica aí rapidinha Rapidinha, irmãos, é o seguinte Tá começando daqui meia hora no esporte interativo Nos streamings por aí E provavelmente no canal da BGS O streaming do torneio de Clash Royale Então fica ligado, é daqui a pouquinho Às 14 horas Agora são uma e meia mais ou menos Então daqui a pouquinho, daqui meia hora Então fica ligado, já corre pro sofá Já faz sua pipoca, já chama a galera Chama a família, chama os amigos Chama os irmãos aí Junta todo mundo lá, moleque E vem curtir aí na Brasil Game Cup Se você não foi com a gente Já pode ver daqui, cara Pode ver daí da sua casa, irmão Então é isso daí, não esquece Daqui a pouquinho vai rolar a grande final Do primeiro torneio de Clash Royale no Brasil O torneio da Brasil Game Cup Quem será o grande campeão Da Brasil Game Cup de Clash Royale, rapaziada? Então fica ligado, eu vou tá lá Ó, daqui a pouquinho, rapaziada Então é isso daí, já mete o like nesse vídeo aqui Já se prepara, se inscreve no canal Caso não tinha inscrito E não me venham com papagaiadas Vou correr pra BGS É nóis Fui Música Transcrição e Legendas Pedro Negri